A situação tem se agravado neste período do ano. Por isso, a atenção deve ser redobrada para eliminar qualquer foco do mosquito. Neste cenário, as ações desenvolvidas pelos agentes de endemias são fundamentais. Diariamente, eles percorrem a capital com a missão de inspecionar os domicílios e orientar a população. De dois em dois meses vindo, eu estou achando muito bom, porque elimina o foco da dengue. Demais. Quais os cuidados que a senhora tem procurado tomar aqui na sua residência? Sempre observar se não tem água parada, porque tem três crianças aqui e uma idosa. E eu sempre observo para não pegar em ninguém. Só que o que eu tenho medo é dos vizinhos. Sempre examinar na sua casa se não tem água parada, para não ter o foco do mosquito. Isso é o bom, né? Sempre estar examinando tudo. Não está deixando nada parado, de água parada, porque isso atinge todos, não só a casa, mas os vizinhos. O nosso trabalho aqui é feito diariamente, todo dia. Em Teresina toda tem várias equipes de agentes de endemias fazendo essa vistoria casa a casa. A importância desse trabalho é evitar que todos os criadores que têm nesses imóveis sejam eliminados. E passando toda essa orientação para a população, que não só aguardar a nossa visita, que é a cada dois meses, senão o índice de infestação no mosquito vai aumentar. Então eu vejo que a população está contribuindo. E nós temos também agora esse período chuvoso, que qualquer recipiente, o menor que seja, está sendo criador do foco do mosquito. Então a gente pede a colaboração de toda a população de Teresina, neste momento que está em alerta, que tenha cuidado. A população, eu quero pedir que ela solicite a identificação, em primeiro lugar, do agente quando bater na porta para certificar de que seja o agente de endemias. Escutem, aprendam e façam as orientações. Ele vai ensinar vocês como manter a casa de vocês sem criador de mosquito. Sem mosquito não teremos pessoas doentes de dengue. Os dados da gerência de zoonoses revelam que em 2021, de 1º a 28 de março, foram registrados 168 casos de dengue na capital. Já em 2022, no mesmo período, foram registrados mais de 800 casos. Diante do aumento dos casos, surge o alerta em torno da circulação de outras variantes da dengue. Como estão surgindo sintomas diferentes daqueles anteriores e até de uma forma mais grave nas pessoas, então o Ministério está investigando se existe uma outra variante desse vírus para que esteja fazendo, promovendo esses sintomas diferentes. Obrigado. Obrigado.